E aí, minha galerinha, bom dia, uma terça-feira abençoada. Sabe quem tá aqui visitar o Caminhão do Papo Reto? Quem? Quem eu girei pra dar de conta desses boi pretos? Olha quem chegou! A serpente está aqui, mas já muda a diferença, né? Você é que é boi ruim? Que é rei do pé, mas tem boi ruim aí? É porque o veneno da cobra tá chegando, entendeu? Porque assim que você solta o veneno, depois vai criando, né? E ela tá chegando, viu? É com tudo, né? Dá um louco pra galera, cobra! E aí, vem da lancha ou cobra? É, é diferente. Fala, meu presidente diferente, tamo junto e misturado. E aí, galera, tudo pronto? Já, já, se amarelo primeiro, né, Brandão? Daqui a pouquinho, estamos aguardando o sol, o pé, mas tudo tratou finalizar o trabalho dele pra começarmos com as pilates, ela é dois jovens, femininos. Eita, galera, aí é que eu vou... Feito esse lado na mão, boiada do partido. Não, rapaz, faz diferença, né, Bruno? Aqui é a vaqueada dos amigos e todos os anos, o antes e toda a sua equipe, se preocupando com os mínimos detalhes, trazendo a boiada de excelência, pra todo mundo se apresentar da melhor maneira, e olha quem chegou aqui, olha! Olha, a terceira, meu parceiro Zacarias, cobertura total do evento. É diferente, não, gente, galera. É, 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 galera. É diferente, não, gente, a galera já estão todas aqui no salão de espera, meu amigo Danice, meu amigo lá, contou o gargante de outro lado de Campina Grande, já é da borbolinha, mas estão todos presentes aqui, galera. Segue lá o cara, porque o cara é diferente e não está, olha uma lupa, galera aí. É diferente aí, é o Brasil, mas é, é, estamos novos, é o seu papai? Estamos juntos, olha lá no estragão do cara lá, tu viu que o cara lá é retado, viu? Bota os corcelho pra pegar a velocidade.